Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal e essa aqui é a aula inaugural do curso de Spring, aula de número 1 essa videoaula está sendo patrocinada pelo usuário Wilson Filho no caso ele me procurou recentemente dizendo que havia interesse em aprender Spring e aí ele já patrocinou a primeira videoaula e semanalmente eu vou estar publicando uma videoaula a continuidade do curso de Spring e caso alguém se interessar também em ser um doador do canal, assim como o Wilson Filho é só entrar em contato comigo, as minhas formas de contato vão estar depois aí na descrição do vídeo beleza, comentando então um pouco sobre o Spring o Spring na verdade foi uma resposta da comunidade de programação aos problemas que o JTE tinha anteriormente então quem é bem da programação do Java mais antigamente sabia das dificuldades que era trabalhar, integrar diversas tecnologias que a Sun, antigamente agora a Oracle, que é dona né, possuíam então como eles não quiseram esperar, o que eles fizeram? eles acabaram criando vários projetos em paralelo desses projetos em paralelo ah tá, só um detalhe, esse que é o site oficial do Spring desses vários projetos que eles criaram, nós temos vários aqui nós temos por exemplo, o Spring Data, que é para trabalhar com persistência de identidades temos o Spring Security, que ele é bem famoso, que é para a parte de segurança e outros um que está agora bem na moda, que começou a surgir é o Spring Boot o Spring, quem já trabalhou com o Spring anteriormente sabe que ele sofria diversas dores de cabeça para configurar XML você tinha que configurar vários arquivos, várias integrações realmente era um processo bem chato aí vieram as anotações deu uma melhorada um pouco na forma de configurar o Spring mas ainda é um processo sofrível eu particularmente até considero não muito humano isso porque a pessoa, você pegar vários tutoriais para conseguir integrar diferentes tecnologias fazia vários testes, a gente perdi um dia para fazer funcionar a ideia do Spring Boot é que você consiga fazer uma aplicação Spring funcionar com poucas configurações com pouca... você ainda vai ter que, lógico, digitar algumas coisas configurar algumas coisas mas vai ser uma configuração mínima então a ideia minha é usando o Spring Boot que a gente consiga trabalhar com os outros frameworks um dos frameworks que o Wilson se interessou é o que a gente chama de Spring MVC o Spring MVC seria o concorrente do JSF ou seja, conforme eu disse no vídeo passado o JSF ele cuida da parte de controle da parte de visão e da parte de modelo na parte de visão ele te dá diversos componentes prontos e às vezes o HTML gerado não agrada o pessoal que, por exemplo, trabalha com front-end é difícil você personalizar aquilo já a ideia do Spring é ele trabalhar com o modelo e o controle até a visão ele tem um suporte a JSP mas a ideia dele é que a visão você utiliza o que você quiser você pode, por exemplo, usar HTML5 você pode até ter uma aplicação desktop para seu front-end uma aplicação mobile, etc a ideia é que você consiga integrar qualquer tipo de visão em cima da sua aplicação a maioria das coisas do Spring tem guias nos sites oficiais dele só que eu, particularmente, os guias se você seguir o passo a passo, nem sempre ele dá muito certo você sempre precisa, às vezes, usar um pouco o Google aí para finalizar os exemplos então aqui, por exemplo, ele dá para a gente um exemplo básico de como eu trabalhar com o Spring MVC ou seja, qual seria o mínimo de configuração que eu tenho que fazer então a gente vai tentar seguir esse tutorial aqui e adaptar a nossa necessidade então a gente vai usar então ele fala que você vai construir uma aplicação ele fala que você vai trabalhar, demorar em torno de 15 minutos você vai precisar de uma IDE qual IDE nós vamos usar? vamos usar o Eclipse nesse curso eu não vou mostrar o Eclipse porque tem outros três cursos já no canal onde eu ensino a instalar o Eclipse então se você não tiver o Eclipse procure os outros na playlist aí procure os cursos anteriores aí e também vou deixar aí na descrição do vídeo como baixar e instalar o Eclipse E precisamos do Java 1.8 ou acima lógico que acima ainda não temos o Java 9 ainda não foi lançado oficialmente ainda usar o Gradle ou o Maven então o Java também não vou mostrar a instalar só vou deixar aí na descrição do vídeo o Maven a gente vai usar ele também como utilizar o Maven novamente só assistir a videoaula da playlist passada beleza então ele fala o endereço do GitHub blá 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 vamos começar então o Build with Maven que é o que nos interessa então vamos inicialmente criar a nossa aplicação configurar e fazer ela rodar então vamos lá abro o Eclipse de vocês eu estou usando o Eclipse Mars a minha versão deixa eu ver aqui qual que é estou usando o Eclipse Mars a release 451 creio eu que seja a última então deixa eu até dar um check for updates aqui só para confirmar para vocês creio que seja a última versão aí que eu esteja utilizando mas também não há necessidade aí de atualizar nada qualquer versão do Mars aí vai resolver o problema lembrando que a instalação do Mars tem aí depois lá para vocês verificarem vou deixar rodar a verificação em background aqui vamos então criar o nosso primeiro projeto Spring para criar o nosso projeto Spring basta eu criar um novo projeto Maven então vou vir aqui File vou escolher a opção New na opção New vou escolher daí a opção Maven Project está aqui ó Maven Project aqui você pode escolher Arquetipo ou não vou fazer passar direto já porque pressupõe quem está no canal já saiba criar projetos com o Maven então eu vou marcar essa primeira opção aqui falando que eu não quero selecionar nenhum arquetipo eu quero fazer tudo na mão o meu diretório ele vai estar lá no meu workspace padrão pressiona Next aqui no grupo ID então a gente vai no caso está colocando qual é o pacote então o pacote lembrando que é um site ao contrário nos meus cursos eu uso o BR Pro Delfino eu tenho usado essa URL aqui para nomear os meus pacotes aí vai ser então a nossa aplicação vamos usar a nossa famosa não tem nenhum update é a versão mesmo que eu tenho é a última vamos criar o nosso famoso projeto da drogaria usando Spring então vou dar aqui .drogaria e aqui é o nome esse aqui vai ser o pacote principal e esse aqui vai ser o nome do projeto lembrando que o grupo ID geralmente é um site ao contrário aqui é o número da versão você pode digitar qualquer coisa eu vou deixar padrão aí vem o packing nós estávamos acostumados a usar o packing o ar que é para aplicações web vamos olhar só um negocinho aqui no site do Spring deixa eu pegar aqui perceba que no pom ele não fala qual é o tipo do packing aqui no model version geralmente grupo ID artefato ID e version e ele não fala qual é o tipo do packing até se você for no no git dele você vai ver que ele não vamos ver se eu clicar aqui se ele vai abrir se ele vai abrir opa ele abriu na abriu uma nova guia aqui deixa eu abrir uma nova guia deixa eu abrir o git aqui dele se você for lá no pom dele e olhar vamos olhar aqui completo se você for no pom dele aí ó ele não tem packing por que ele não tem packing ele não tem packing porque na verdade o Spring a gente vai ver tanto faz ele ser um jar ou ele ser um ar depois que nós definimos como que a gente quer rodar de acordo com as suas configurações que a gente vai decidir se é um jar ou se é um ar só que aqui o Eclipse ele exige que você marque alguma coisa então tanto faz você marcar jar ou o ar eu geralmente eu marco o ar mas também não vai impactar em nada pressiona Finish opa é que eu já tenho então essa pasta drogaria deixa eu ver aqui deixa eu ver C2. desenvolvimento workspace deixa eu tirar essa pasta drogaria daqui deixa eu criar uma pasta temporária aqui eu esqueci de apagar o projeto de exemplo que eu estava estudando beleza então marco o ar Finish beleza ele vai criar para você um projeto Maven normal tá agora você vai abrir o arquivo PON que é aquele arquivo onde você vai configurar as coisas do Maven vamos lá no PON.xml para configurar o começo é idêntico a única diferença como a gente viu ele tem o módulo ele tem o grupo o artefato e ele tem deixa eu até separar aqui para mostrar esses três primeiros aqui ele tem no exemplo do site opa abri errado aqui esses três primeiros ele tem igualzinho tá aqui aí ele não tem o Packing então se você quiser apagar o Packing fica a seu critério ou quiser deixar tanto faz aí o que a gente vai fazer vamos seguir aqui o que eu faria agora eu colocaria as dependências uma a uma então eu colocaria as dependências do JTF do Hibernate do MySQL do Jasper Soft etc 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 eu colocaria as dependências só que o Spring qual que é a ideia dele a ideia do Spring ele veio para concorrer com os servidores de aplicação a ideia dele é que você não tem que ficar importando tudo porque senão eu teria que entrar no site do Maven pegar uma a uma e ir adicionando as dependências assim como nós fizemos nas playlists anteriores nos cursos anteriores qual que é a ideia dele ele usa um esquema que ele chama de Parent o Parent seria o Pai dele o que seria o Projeto Pai o Projeto Pai nada mais é do que um projeto que já tem todas as dependências que você precisa tem todas as dependências básicas que você precisa então quando você associa o seu projeto com o Pai é como se você herdasse todas essas dependências qual que é a vantagem você não tem que entrar no site do Maven ficar buscando versão por versão você não tem que ver qual versão é compatível com qual versão então você pega lá uma versão do Hibernate que não é compatível com o JSF ou com o MySq aí começa a dar conflito então você pega e herda esse Pai ao herdar esse Pai ele já herda várias dependências junto esse Pai ele chama de Spring Boot Starter Parity atualmente esse carinha está na versão 1.3.1.release se você procurar esse aqui vamos lá no site do Maven para nós ver vamos no site do Maven aqui só para a gente ver se você procurar vamos ver WebVL Repository Repository então se você entrar no site do WebVL Repository e procurar ele ele existe ele está aqui ele tem vários Spring Boot Starter Spring Boot Starter Web Starter Test então ele tem vários Starter então aqui você poderia vir aqui e olhar um por um mas o próprio documentação ele já nos fala o grupo ID que você vai usar é esse daqui org Spring Framework Boot e o artefato ID é esse e o release é esse então a primeira coisa que você vai fazer você vai copiar esse Perit aqui Ctrl C e vai colar no seu Poe a primeira coisa que você vai fazer ao salvar pessoal ele vai baixar um monte de coisa no meu caso vai ser rápido porque eu já tinha estudado o exemplo então ele já baixou tudo que eu preciso mas o que ele vai baixar ele vai baixar a versão mais atual do JTSF ele vai baixar o Hibernate ele vai baixar a dependência do Postgre ele baixa a dependência do MySQL ele já baixa a dependência do JUnit etc etc então ele baixa várias coisas o meu foi rapidinho mas o de vocês vai demorar bastante porque ele vai baixar ele vai fazer da onde de um pacote de dependências bem grande então não se assustem se demorar um pouco pois vai depender bem da velocidade da sua internet então estou herdando todas as dependências isso daí é um esquema muito similar que já trabalhou com o Wildfly ou com o Glassfish o Wildfly e o Glassfish ele já traz várias bibliotecas embarcadas nele aí você não precisa ficar importando então essa é a ideia então ele importa um pacote já de dependências agora então eu preciso pôr a primeira é... preciso pôr alguma dependência beleza qual dependência que eu vou estar utilizando tá a gente vai ter que primeiro antes de pôr as dependências vamos configurar a propriedade a propriedade no caso é pra eu falar qual é a versão do Java que eu estou usando lembrando que ele exige que você use no mínimo Java 1.8 pra usar o Spring Boot então ele falou aqui na propriedade que a versão do Java é a 1.8 vou vir aqui então vou copiar isso daqui Ctrl C e vou colar aqui a propriedade beleza agora se eu vier aqui ó meu projeto ele tá com errinho né esse erro tá pelo seguinte porque lembrando a configuração básica do Maven ele tá esperando você atualizar ela então você dá o botão depois que você colocou o Java 8 aqui você dá o botão direito do Drogaria seleciona a opção Maven Update Project e dá OK com o Drogaria selecionado isso daí vai servir pra que ele no caso faça atualização do projeto pra aceitar o Java 8 tá deixa eu ver aqui o que ele tá dando tá daqui a pouco a gente acaba de acertar ele daqui mas já fiz o primeiro update que é a versão do Java 8 tá agora continuando então o que eu vou ter que fazer aqui opa tô clicando errado eu vou precisar de uma dependência essa dependência aqui ele tá usando o tal de time leaf a gente não vai usar essa dependência aqui e percebam também que ele não tá colocando a versão da dependência por quê? porque você já baixou o pacote de dependências aqui e aí você só fala qual você quer usar a versão é a que está dentro do pacote se você vier aqui no site do MVR repository e buscar esse daqui esse Spring Boot vou buscar ele aqui vou buscar Org Spring Framework Boot ele tem vários ele tem o Starter Test que é pra fazer teste Starter Web ele tem outras aqui também cadê? pra JPA pra trabalhar com Security com segurança etc ele tá sugerindo que nós usemos esse daqui só que eu não quero usar o Framework esse Time Leaf que ele sugera nós vamos escolher esse daqui Spring Boot Web Starter vou clicar nele aqui esse Spring Boot Web Starter que tá na versão 1.3.1 é o que nós vamos usar então eu vou vir aqui vou pegar ele ah mas Sérgio você falou que não precisa da dependência da versão não precisa da versão mas eu vou apagar ela tá eu venho aqui e vou colar ela aqui então ó vou criar dependências né e aqui dentro vou colar ela até se você salvar ó vou salvar aqui ele começa a aparecer o Warn ó ele fala qual que é o problema que a versão que você digitou aqui tá conflitando com a do pai então você apaga aqui quando você apagar aqui ele vai pegar a versão da do pai qual que é a versão da do pai a 1.3.1.release então essa é a primeira diferença que a gente não vai seguir do tutorial oficial beleza o Java 8 nós colocamos o build eu tenho que colocar esse build aqui ele é um pouco diferente quando você compara com outros exemplos de maven que você encontra aqui o que ele tá fazendo ele está no caso é fazendo a parte de ele vai criar o plugin do maven para spring boot então é só copiar aqui e colar ele aqui dentro então eu vou vir aqui depois da propriedade você cola o build pronto fizemos a configuração básica do nosso projeto em spring no caso spring web certo agora o que eu preciso fazer como que eu testo para estar certo eu preciso do toolcat deixa eu mandar atualizar aqui botão direito maven update project ok essas coisas eu estou fazendo meio rápido tá pessoal até porque espera-se que a pessoa que está seguindo o curso aí já tenha feito os cursos anteriores deixa eu ver aqui java compiler deixa eu ver propriedades java 8 vamos seguir então já que ele está dando esse erro vamos ver se depois ele vai dar algum problema tá continuando então agora eu preciso testar uma configuração básica para testar uma aplicação web nós vimos que eu precisava do toolcat ah vou precisar do toolcat eu até tenho o toolcat instalado aqui nesse eclipse meu eu tenho o toolcat 8020 só que no caso ele não precisa que você tenha o toolcat instalado por que ele tem o toolcat embarcado para rodar a aplicação do springboot é um pouco diferente antigamente eu criava um projeto web adicionava um projeto web no toolcat iniciava o toolcat e daí eu ia no navegador testar aqui é um pouco diferente você tem que criar uma classe aonde essa classe vai ser o arranque vai ser o main a aplicação web pode ter main no caso springboot sim com springweb com springboot sim então eu vou ter que criar uma classe de arranque essa classe de arranque ela vai servir para que a gente consiga fazer o inicio então ela que vai ligar o toolcat para mim beleza então vamos fazer isso então só para ver se o toolcat está ligando eu vou vir aqui vou criar um pacote então vou criar um pacote br.pro.delfino .drogaria aí o que eu vou fazer aqui dentro botão direito new class eu vou criar a classe que eu chamo de aplicação vou chamar até de português essa classe ela é sugerida também esses repositórios eu não preciso aqui ele fala isso que ele vai rodar com o main o que ele fala que você tem que fazer o exemplo que ele fala é isso daqui é isso daqui que liga o toolcat do spring boot como que eu ligo simples primeira coisa você coloca essa anotação aqui arroba spring boot application vou vir aqui então arroba s com outro espaço spring espera aí der uma travadinha aqui opa o meu eclipse deu por mim no autocomplete dele spring opa aqui spring boot application beleza aí eu preciso criar um main assim como se fosse uma aplicação desktop aí o que eu faço aqui ele fala para você chamar esse spring application .run passando qual classe que é o arranque e passando o args então é isso que a gente vai fazer spring spring application .run passando a classe de arranque que é a aplicação aplicação .class e passando o vetor args como que eu rodo agora é só dar botão direito na classe .run .runs .run server não não estamos usando o tomcat java application aí você vem aqui no console ele já aparece spring e aí ele tem um log próprio dele ele startou o tomcat dentro da própria aplicação aqui tomcat started na porta 8080 ele startou para nós ele tem os logs aqui ele usou o tomcat 8030 tá essa daí é o tomcat padrão que ele utilizou ah mas certo você não falou que você tinha o 8020 eu tenho o 8020 instalado lembra que quando eu puxei do pai o pai ele tem o tomcat 8030 então o filho também acaba ficando o tomcat 8030 se rodou tudo isso aqui sem nenhuma mensagem grifada quer dizer que deu certo a aplicação foi startada logo se você for no 8080 agora ele não vai funcionar ainda mas você vê aqui localhost 2.8080 se aparecer essa página aqui tá certo é a página de erro default do spring web bem pessoal com isso então eu fecho a primeira aula de spring o objetivo da primeira aula nada mais era do que mostrar como que eu configuro um projeto spring agora na próxima videoaula eu vou ensinar a vocês a como fazer a trabalhar com o nosso primeiro controlador e fazendo um comparativo sempre com o JSF que querendo ou não era o foco anterior do canal então pessoal não esqueça de curtir essa videoaula não esqueça de curtir também o canal não esqueça de compartilhar os dois com os colegas a gente se vê na próxima abraços até mais tchau tchau tchau